É um jogo decisivo, né? Nós sabemos que não só em termos da importância da somatória de pontos, mas também é um adversário que está próximo da gente. Em virtude dessas duas derrotas, a gente acabou deixando de somar pontos importantes nessa fase do campeonato. E até para que a gente inicie o segundo turno melhor, há necessidade hoje de a gente somar pontos, vencer o Curitiba, e também somar pontos no jogo do próximo domingo diante do Palmeiras. E o fato de jogar fora do Barradão, lógico que nos incomoda, mas é uma coisa que não é da nossa escolha. A gente entende os motivos e, por isso, a gente vai, mesmo jogando em Feira de Santana, partir para cima do Curitiba, respeitando a equipe deles, mas, acima de tudo, fazendo de tudo para tentar vencer. Sem o Vitor Ramos, assim, é claro que, de repente, não revelar como é que você pretende contar, mas eu falo, Vitor, você acaba tendo um problema, até que é um formato que você vinha adotando, com os três homens, até no jogo passado, você contava com os três zagueiros de origem, agora fazendo um funcionário diferente. É, a utilização de três zagueiros, ela depende muito das circunstâncias, não é em todo jogo que vai ser utilizado, nesse jogo especificamente, eu não tenho o Vitor Ramos, então faz com que eu tenha que mudar o sistema novamente. Em alguns jogos fora de casa, isso pode ser usado, não quer dizer que é o esquema de jogo do Vitória já, até porque, às vezes, a gente não consegue encaixar. Como no último jogo, após analisar, assistir o jogo, achei que a nossa estratégia em entrar com esse sistema não foi a certa, a gente teve que adiantar o Ramon para que ele jogasse no meio campo, e isso, de certa forma, interferiu na nossa estrutura de jogo. Então, é óbvio que, às vezes, vai ser usado, mas, na maioria das vezes, se você tiver uma armação bem feita, mesmo com dois zagueiros, você consegue preencher também o seu meio campo com os jogadores específicos da posição. Boa tarde. Boa tarde. Eu tive esse treino que houve bastante atenção para o sistema defensivo, e o trabalho com as armas, com os materiais. Isso é para não se cometer os mesmos erros que estão acontecendo? Eu estou pensando em vocês sanarem esses problemas. É, não tenha dúvida que eu estou incomodado com o sistema defensivo, porque a gente vem levando gols em alguns momentos, o que tem dificultado ainda mais as partidas. Esse último jogo diante do Figueirense, a gente tomou um gol cedo, e isso fez com que a cara da partida fosse outra, né? E que o nosso sistema de jogo não encaixasse. Então, hoje eu dei ênfase, ou mais ênfase, à parte defensiva, à parte dessa linha de trás. Às vezes o fato de você jogar com três zagueiros, e no outro jogo com dois, o atleta fica acostumado com a sobra, e às vezes há necessidade da gente reforçar nos treinos aquilo que a gente passa ao atleta, que quando jogar com dois zagueiros eu tenho que ter uma linha bem formada, uma linha de quatro, perdão, uma linha de quatro que seja bem formada, e que isso possibilite para a gente um ganho em termos defensivos. O Vitória tem um sistema ofensivo bem atuante, que normalmente tem apresentado um bom futebol, basta a gente achar esse equilíbrio, para que o time possa, dentro das partidas, não ser surpreendido antes de surpreender o adversário. Monsenri, próxima rodada da Goberto Boca, o Cardenas também é de exposição, ele seria possivelmente titular, mas ele acabou ficando doente no último ano. O que é que muda no Vitória? O que é que o Vitória ganha, principalmente com o Cardenas? Muda que eu tenho um atleta específico da função, um atleta que está acostumado a fazer com que essa bola chegue rapidamente, e com muita qualidade, a Chiesa, a da Goberto, a Vander, a Marinho, ainda não está definido o ataque, mas está definido que a entrada do Cardenas nos deixa mais ofensivos e com mais qualidade nessa bola, para que a gente possa, assim, atacar bastante o Coritiba. Olha, isso, de uma certa forma, pode atrapalhar o papo que nós tivemos hoje, eu não sei se vocês viram de longe, mas foi um papo longo, em função exatamente da gente falar sobre a nossa situação hoje, daquilo que estamos deixando de fazer, daquilo que temos que fazer. Então, todo mundo aqui no Vitória está muito consciente de que é uma situação que nos incomoda, mas que isso não pode nos levar a cometer novos erros. É lógico que existe a pressão no futebol, nós estamos acostumados com ela, mas é necessário que nessa hora haja um poder de reação de todos para que o Vitória possa retomar o seu caminho. Você ter uma sequência de duas derrotas num campeonato brasileiro de Série A não é fato anormal. O que tem que ser normal é que a nossa equipe volte a jogar bem no próximo jogo, que volte a vencer, que volte a pontuar, porque isso gera confiança, e gerando confiança também gera mais segurança e faz com que a gente saia dessa situação que hoje nos incomoda, porque nós estamos muito perto lá de baixo. Nós vamos enfrentar uma equipe que tem um atacante chato de ser marcado, o Kleber, que tem dois extremos, um que usa muita velocidade e o outro que é um jogador estrangeiro, o Kazin, com uma ótima técnica, que sabe aquilo que faz. Então, basicamente, o time do Curitiba, ele é montado com uma linha de quatro, com dois homens de meio campo, às vezes até um terceiro volante, ou se não, um meia de ligação, dois homens abertos e o Kleber na frente. É um time perigoso, que fez bons jogos no campeonato, que oscilou, que perdeu ontem no Flamengo em casa, então, que pode apresentar um bom futebol, assim como pode ser surpreendido também. Então, diante de todo esse panorama, a gente tem que montar uma estratégia que seja possível fazer com que o Vitória anule algumas peças, e aí eu estou falando exclusivamente de Kleber, de Kazin, e que possa jogar diante de alguns erros ou entre algumas linhas que nós já observamos na equipe deles. Uma cena, eu queria mudar o assunto rapidinho, se me permite. Eu queria que você falasse dessa coisa do Vitória, estar mais uma vez funcionando como centro de treinamento, guardão, né? Para duas seleções, enfim, se for do acontecimento, outras seleções chegarem. Olha, é muito bacana isso, não só o fato da gente aqui no Vitória estar cedendo os campos de treinamento e cedendo o nosso ambiente, porque é um ambiente que se torna muito mais agradável a partir do momento em que você recebe seleções que vão jogar uma Olimpíada. Então, a gente como brasileiro, nós desejamos e queremos que todo mundo que vem de fora se sinta bem no Brasil, que saiba usar bem os campos e que, acima de tudo, essa Olimpíada seja uma festa para todos nós. E o fato de você ter seleções usando o seu centro de treinamento também faz com que você possa observar diferentes técnicas de jogo, modelos de jogo. Então, a partir do momento em que a gente tem, às vezes, a chance de filmar e de, até certo ponto, usar isso a nosso favor, não só no profissional, mas na base. Acho interessante quando você faz algum tipo de intercâmbio. E esse é um intercâmbio involuntário, quando alguém vem na sua casa te mostrar alguma coisa. Então, acho muito bacana, fico feliz que o CT do Vitória tenha sido escolhido pelo COE. Pronto, é só. Obrigado. Valeu. Gostou? Acesse o site scvitoria.org para ouvir mais podcasts como este. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL